Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma audiotipo de Probertopédia, um canal para quem gosta de apostas. Fala-vos o Cheque e vamos até o Uruguai. Uruguai que teve ontem aqui uma surpresa zita. Uma das equipas que está a lutar para o título não ganhou. E não só não ganhou como, de acordo com aquilo que eu tive a ler na imprensa, foi roubado. Há uma grande conturbação hoje na Uruguai e, portanto, obriga-nos a ir lá ao jogo determinante para a classificação deste torneio de clausura entre o Penharol com o Atlético Fénix de Montevideo. O Penharol vai jogar no campeão del siglo, portanto, esta partida é determinante, eles vão ter que ganhar. Só que a equipa de fora, o Atlético Fénix de Montevideo, está muito aflito, basicamente. Tem penúltimo, tem décimo-quinto, tem um golo differential de menos nove golos. E o Penharol, determinadíssimo a passar o Nacional, vai ter que ganhar. Ora bem, as linhas estão muito esticadinhas. Penharol não tem valor. Está à volta de 1.30 no Moneyline. As linhas de golos de equipa só acima de 2.5 e linhas de golos também de 2.5 no overall ao jogo. E, para isso, provavelmente, vamos precisar que o Atlético Fénix de Montevideo marque. Pode marcar, mas hoje não até se por aí. E, portanto, vou deixar já o diotipo, que é Penharol a marcar em ambas as partes. Ali pertinho do 90 ao 91. É uma aposta que eu acho que tem valor, porque o Penharol vai ter que marcar na primeira parte para ir controlado. E na segunda, no desespero do Fénix, vai marcar também, assim eu espero. Boa sorte a todos, um grande abraço. Bom fim de semana, cuidado com a chuva, cuidado com os ovos nesta Europa muito chuvosa, sobretudo em Portugal. Para já, fiquemos com o Uruguai. Um grande abraço.